Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse www.produzvideo.com Olá, mulheres que me seguem, tudo bem? Olha, tem uma coisa muito bacana, no link da descrição você vai ter um canal voltado para vocês. É motivação feminina, é muito legal. Eu indico esse canal para todas as mulheres que me seguem. Um grande abraço! Vivemos num mundo carregado das mais variadas contradições. Um homem passa a vida inteira construindo casas e não tem a sua própria casa para acomodar a família. Outro enfrenta o sol abrasador e as chuvas torrenciais para conseguir o produto que alimenta o mundo e vive subnutrido por falta de recursos. Ainda aquele que passa a vida fazendo a plateia morrer de rir, enquanto ele mesmo morre de chorar com as agruras da sua vida. É assim. São os palhaços do mundo. Nós somos os palhaços de um sistema que agoniza e tenta sobreviver à custa das palhaçadas que nos vitimam. Um sistema sem sistemas nas mãos de governantes desgovernados. Certamente não funciona. O trabalhador não recebe o mínimo percentual que deveria requerer a dignidade do seu trabalho. Mas aquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos afirmou que o trabalhador merece o seu alimento. Essa afirmação tem gerado práticas erradas por parte daqueles que sempre puxam a brasa para a sua sardinha e tem tirado o alimento da boca de muitos trabalhadores. São coisas do sistema sarcástico em que vivemos. Existe hoje um número muito grande de pessoas que vivem dependentes de recursos doados por fiéis de suas denominações religiosas. E quanto maior o patrimônio dessas denominações, maior o incentivo para as grandes doações. Naturalmente, maiores são as suas despesas. Uma das bases que costumam usar para justificar a sua dependência é essa afirmação feita pelo grande mestre. Costumam repetir jocosamente as palavras dele. O trabalhador merece o seu alimento. Ocorre que existe uma diferença estonteante entre o trabalhador mencionado por ele e o trabalhador dos nossos dias. Quando fez essa afirmação, ele havia acabado de dar instruções aos seus seguidores sobre como deveriam executar a obra que ele estava lhes comissionando a cumprir. Interessante foi a conclusão de parte das instruções que lhes dava. Ele os orientou a dar de graça quaisquer serviços prestados relativos à transmissão de seus ensinos. Foi bem longe no esclarecimento. Disse-lhes que não deveriam adquirir nem ouro, nem prata, nem cobre para os bolsos dos cintos, nem alforje para viagem, nem duas peças de roupas interior, nem sandálias, nem bastão. E foi aí que concluiu afirmando que o trabalhador merece o seu alimento. Para entender a ideia por trás de toda essa orientação, é preciso voltar no tempo e ver como as coisas aconteciam naqueles dias. Aqueles primeiros enviados visitariam pessoas apenas dentro do território de Israel. Era o seu próprio povo e, por tradição, tinham a hospitalidade por costume. Eles poderiam, sim, aceitar essa hospitalidade, mas não receber qualquer coisa em paga de seus serviços prestados. Além do mais, eles gastariam todo o seu tempo naquele trabalho. Não era o caso de viver a usufruir a vida e gastar algumas horas durante algumas noites da semana com algum culto religioso. O seu tempo estaria sendo usado integralmente a favor da obra a que estavam sendo designados. E ainda mais profundo é que ele disse que o trabalhador era merecedor do alimento e não da manutenção da sua vida. Muito menos, naturalmente, de luxos, extravagâncias, desregradas e pessoais. Muitos em nossos dias que acreditam em tudo o que ouvem entendem que devem doar dinheiro a instituições para cuidar de seus líderes. Infelizmente, são expostos às passagens das escrituras que, supostamente, trazem essa exigência. O que não sabem, porém, é que são passagens dirigidas a pessoas de outros tempos para objetivos totalmente diferentes dos que hoje estão em exercício. Também conhecem muito bem essas passagens, mas nunca foram informados da orientação daquele que chamam de Senhor. Orientações para que recebessem de graça qualquer serviço que lhes fosse emprestado. A instrução para os enviados era para que fossem as pessoas levando o conhecimento que haviam recebido e foram ordenados a transmitir. Mas que fizessem isso, no máximo, em troca do alimento. Outra coisa que faz com que pessoas incautas tirem da boca dos filhos para fazer suas doações é o fato de que muitos desses líderes se autoproclamam detentores de altos títulos. Argumentam eles que pessoas importantes assim, no serviço do Senhor, precisam do melhor, pois são servos daquele que é o dono de tudo. Fazem crer a ser um vitupério para o nome de Deus caso andem por aí perdidos no anonimato e na simplicidade. Mas aí voltamos novamente ao passado. Como agia e vivia aquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos? Não era ele produto da maior simplicidade conhecida? Não era ele humilde o bastante para nem sequer aceitar algum título que distinguisse dos outros? Não ensinou a quem quisesse segui-lo que deveriam estar contentes com sustento e cobertura? Parece então que alguma coisa anda definitivamente errada em nossos dias. É aí que refletimos sempre na necessidade de colocar à prova o que escuta. Os ouvidos ouvem apenas, mas é o seu cérebro que tem a obrigação de raciocinar, de questionar, de entender. Não ande por aí como alguém que vive jogado de um lado para o outro todo vento de ensino. Como alguém que se delicia em admirar personalidades. O maior homem que já viveu não aceitou pompa. Não viveu em luxo. Não acumulou riquezas. Não tinha onde deitar a cabeça. Não poderia ser diferente. O que é gerado pelo sistema contraditório, injusto em que vivemos, só poderia funcionar com o próprio sistema. Em nome daquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos, se processam muitos absurdos em nossos dias. Você não precisa ser vítima deles. Aprenda a discernir o que veio de fato dele. Preste atenção ao que escuta, ao que vê e ao que é feito em nome dele. Você tem em mãos a expressão da verdade. Você tem o testemunho da história. Está registrado. Veja se é isso mesmo. Veja como vive quem diz que vem em nome dele. O que vem de fato em nome dele, vem de graça. Esse acredita que o trabalhador merece o seu alimento. Baixe grátis, uma hora de motivação atualizado. Link na descrição desse vídeo. Oi, tudo bem? Eu acabei de gravar esse vídeo que você acabou de assistir. Mas eu acabei lembrando de um conceito incrível que está no programa Metamorfose em 21 dias. Que é ande com sábios que você será mais sábio. É aquela máxima de nós somos a média das pessoas com quem a gente mais convive. E esse conceito é muito bem tratado no programa Metamorfose em 21 dias. Você tem que conferir o programa. Para você que ainda não adquiriu, vale a pena. São 21 vídeos, 21 conceitos inéditos. Está aqui no link da descrição. Muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Porque todos os dias você tem um novo vídeo que impacta você aqui no canal motivacional Nando Pinheiro. E não se esqueça de se inscrever no canal.